Então, caras, hoje eu decidi dar uma pausa de falar sobre todo esse caso do Haluca e decidi falar sobre algo mais importante, algo que talvez vá ajudar na vida de alguma pessoa. Talvez não, eu sinceramente não sei, mas hoje eu só estava a fim de sentar aqui e gravar um vídeo conversando contigo, sabe? Olho no olho, cara a cara, sem muita firulagem. Então, caras, como muitos de vocês sabem, a gente está no setembro amarelo, tem toda aquela historinha do pessoal se importar mais nesse mês com a saúde mental das pessoas e tal, e tal, um monte de campanha aí de empresas e eu quero falar um pouco sobre isso, saúde mental no geral, porque a gente não tem muita janela para falar sobre isso na internet. Então, já que é o mês disso e todo esse tipo de coisa, eu resolvi dar uma palavra sobre, entendeu? Para começar aqui, eu acho que setembro amarelo é importante, é um mês bem importante, porque a sociedade, ela começa a falar um pouco mais sobre saúde mental, sobre depressão e todo esse tipo de coisa. O problema disso tudo é que parece que é tudo muito focado no setembro, tá ligado? Ai, porque a gente só pode falar disso em setembro, no resto do ano é meio que foda-se para isso, ninguém mais liga, sabe? É tipo o mês do orgulho LGBT, onde todas as companhias usam as cores da bandeira do arco-íris, mas assim que passa a meia-noite não é mais o mês do orgulho LGBT, todo mundo esquece, tá ligado? Eu acho que é a mesma coisa que acontece com setembro amarelo, por mais que eu considere importante falar sobre isso, parece mais uma campanha de marketing, parece mais algo para as pessoas fazerem projetinho em cima do que realmente algo válido para ajudar as pessoas em si, entendeu? É meu ponto de vista, eu posso estar errado, eu sei que é bem pessimista, mas é o que me parece só isso, entendeu? Mais uma campanha para parecer tudo bonitinho do que realmente enfrentar o problema de frente. O que eu acho é que a saúde mental das pessoas deveria ser tratada com importância durante todo o ano, não só um mês, tá ligado? É basicamente isso que eu estou tentando dizer aqui. Enfim, cara, e nesse mês as pessoas tentam dar muitos conselhos para as pessoas, tentam ir no Twitter fazer threadzinha de como você pode sair da depressão, como você pode fazer isso ou aquilo para você melhorar de vida e tal. Por exemplo, há não muito tempo atrás eu saí de cá, tive aqui num lugar e tinha toda uma campanha lá, uma barraquinha de setembro amarelo, daí a menina me deu um girassol, uma semente de girassol que representa não sei o que, representa a vida e sei lá o que. Assim, cara, é tudo muito bonitinho, mas eu acho que você fazer esse tipo de coisa não adianta muito, porque eu acho que no fim é muito difícil você dar bons conselhos realmente para as pessoas que têm pensamentos suicídios ou que estão em um lugar meio ruim na vida nesse momento, que não sabem muito bem o que fazer e que estão deprimidas, sabe? É muito difícil você realmente dar um conselho que preste para essas pessoas, porque o que eu acho é que a depressão é uma coisa muito pessoal de cada um, sabe? O que funciona para você sair da depressão, o que funcionou para você sair da depressão pode não funcionar para outras pessoas e você espalhar isso, tipo, ah, não, você tem que sair da cama, você tem que ser feliz, você tem que fazer uma academia porque isso vai te fazer bem. Eu não sei, cara, talvez funcione para você, talvez não funcione para a pessoa, entendeu? O que eu realmente acho, como eu já falei antes, é que é uma jornada muito pessoal para você sair da depressão, para você voltar a ser feliz, é algo muito interno seu e você não pode... Se você conseguiu sair, parabéns, mas você não pode sair espalhando o que deu certo para você como uma verdade absoluta, é só isso que eu estou tentando dizer. E mesmo que eu esteja falando isso, que é muito difícil dar bons conselhos para as pessoas deprimidas em si, eu acho que é importante você estar lá para ouvir. Quando um amigo quer desabafar com você, quando alguém te pede ajuda, eu acho que é bem importante você estar lá e pelo menos tentar ouvir a pessoa, eu acho que isso que conta no fim do dia é você ouvir, escutar. Isso realmente ajuda a pessoa, eu acho, sabe? Você tentar ser um bom ouvinte para quem precisa. Eu sei que muitas vezes é difícil, sabe, até fazer isso, porque cada um tem seus problemas, cada um tem que lidar com seus problemas diários e você ficar ouvindo os problemas de outra pessoa pode ser maçante, pode te ferrar também, você pode ficar mal e se seu dia já não está bom, você não quer ouvir mais coisa em casa, tá ligado? De algum amigo ou familiar. Mas assim, eu acho que é importante, cara, é importante fazer esse esforço no fim do dia para você ver alguém que você gosta bem, entendeu? E eu acho que no fim, esse é o melhor conselho que eu consigo dar aqui, porque não adianta, cara, você tentar dar conselho, falar para a pessoa deprimida que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar mil maravilhas, porque como eu já falei, é uma jornada muito pessoal, varia de pessoa para pessoa. E no fim, o que eu realmente acho é que só depende de você sair dessa, entendeu? Claro que existem métodos que podem te ajudar, você pode procurar ajuda psiquiátrica, você pode tomar alguns remédios, isso pode te ajudar no fim, mas eu acho que no fim, lá no fundo mesmo, a recuperação, ela só depende de você. Porque, sejamos realistas aqui, cara, pouca gente se importa de verdade com sua saúde mental, é sério, pouca gente. Eu sei que é duro ouvir isso, eu sei que se você está numa vibe de, ah, ninguém se importa comigo, eu vim aqui falar que realmente ninguém se importa, ou pouca gente se importa, é meio que um golpe. Mas, cara, é a verdade, entendeu? A gente, a sociedade, a sociedade é meio que assim, cada um, cada cachorro que lamba sua caceta e que se foda o outro, entendeu? Então, por isso que eu digo, cara, é muito importante você cultivar amizades verdadeiras, muito importante você cultivar alguma confiança em pessoa, onde você possa se abrir, desabafar e todo esse tipo de coisa, porque vai te fazer bem, cara, vai te fazer bem. Não espere que a sociedade vai pegar na sua mão, vai te fazer feliz, porque, sinceramente, não vai. A maioria das pessoas está nem aí para ti, a maioria das pessoas quer que você se ferre, você e sua melancolia, tá ligado? De novo, é duro falar isso, mas, infelizmente, é a verdade, cara, e é daqui para pior. Tudo que eu estou tentando dizer aqui é mais ou menos o que eu falei no início desse vídeo. Não se engane muito com essa, com o setembro amarelo das pessoas falando, ah, eu me importo contigo, você não está sozinho, porque a maioria das vezes você está sozinho, cara, e você tem que lidar com seus pensamentos sozinho, muitas das vezes. Eu digo isso por experiência própria, cara, é complicado, é complicado. Eu, como não sou muito de me abrir com as pessoas, não sou muito de falar o que eu estou sentindo, às vezes eu sofro bastante com isso, entendeu? Mas é algo que, de novo, eu tenho que melhorar, é meu próprio conflito interno de confiar ou não nas pessoas, então não tem muito o que fazer quanto a isso. Mas, enfim, eu não quero ficar enrolando muito nesse vídeo, só queria passar essa mensagem mais realista mesmo sobre o que eu acho de setembro amarelo, sobre o que eu acho das pessoas sofrendo mentalmente, sabe? Tentar dar alguma dica para alguém aí, espero que tenha ajudado, se ajudou uma pessoa ótima, se não... Bom, eu tentei, acho que é isso que importa, né? Enfim, eu acho que é isso, caras, então, mensagem final aqui. Se você está sofrendo, se você está precisando de ajuda, não hesite em passar num psicólogo, não hesite em falar com um amigo, porque isso vai te ajudar, mas, no fim, lembre-se, o único que pode passar por esse conflito que tu está passando agora, provavelmente vai ser você. O teu único modo de recuperação é você mesmo, e eu sei que é complicado, eu sei que é fodido, cara, mas... Ah, a gente tenta, né? A gente tenta. De qualquer forma, eu acho que é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui, se você gostou desse vídeo, eu acho que... Deixa o like aí. Comenta aí também o que... Algumas dicas ou algo que você queira opinar sobre todo o assunto, eu gostaria muito de ler, é bem importante mesmo. E é isso, caras, muito obrigado, até o próximo vídeo, eu fui, até mais e tchau.